Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado Pois a fé é a força que move as mãos do Senhor E nos traz a esperança espiritual A fé é a arma que faz o bem triunfar sobre o mal Foi pela fé que Josué orou e o sol parou Foi pela fé que o mar se abriu e o Israel maçou Foi pela fé que Abraão saiu para um lugar distante Pela fé Davi derrotou o gigante Pela fé Daniel não temeu os leões Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam E lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória Foi pela fé Pela fé Bom dia povo de Deus Bom dia amor Bom dia, bom dia, bom dia Meu amor me diga uma coisa, você gostou do dia das mulheres? Benção de Deus, dia das mulheres é todo dia né Mas como ontem foi um dia especial foi maravilhoso Deus prepara tudo né Achei tão lindo vocês Ontem foi uma bênção na igreja Os homens tudo com as flores na mão Para entregar as suas esposas Foi bem surpreso, viu para nós Foi bênção de Deus né Que Deus abençoe grandemente a todos né E hoje Que Deus venha cada dia mais Permanecer com a mão potentosa Sobre cada um de vocês E as nossas ovelhinhas ó Beijo no coração de perto E a distância né pastor É sim E abençoado em nome de Jesus Muito bem amados Nós queremos pedir que vocês se inscrevam no canal E compartilhando Deixando o seu likezinho É Assim como você foi alcançado Quantas pessoas ao compartilhar você vai alcançar né A palavra de Deus diz que um planta Outro rega e outro colhe né pastor Então quando você compartilha Você está fazendo o ojo de Jesus E colaborando com a obra de Deus Que é isso Essa obra que vem do coração de Deus Um dia a dia bem especial pastor Nossa jovelhinha cheirosa Amém Glória a Deus Queridos nós vamos Nós vamos falar hoje sobre a escola de Deus né A escola de Deus ela às vezes É uma escola que nós não queremos aceitar Não é verdade A gente não quer aceitar Porque a escola de Deus não é igual a escola do humano né A escola dos professores humanos amor Eles passam a matéria Você é formado de magistério né Os professores humanos eles passam a matéria E às vezes os alunos não são aprovados Ou então não fazem aquela prova E fica por isso mesmo com Deus não Você volta para fazer né Deus ele não vai dar uma prova a um crente A uma crente E simplesmente dizer não você não conclui não tem problema não Vamos para a próxima etapa não Você vai voltar lá para o início para concluir aquela prova Que Deus se colocou Então deserto é a escola de Jeová Deserto é a escola de crente né E esse hino aí da Maria do Calixto fala Deus prova a nossa fé Mas por que Deus prova a nossa fé? Exatamente para nos tornar mais fortes O deserto ele faz parte da vida do crente Entenda para o deserto as mais diversas situações né Veja aqui no Evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 35 que está escrito De madrugada quando ainda estava escuro Jesus levantou-se Saiu de casa e foi para um lugar deserto Onde ficou orando Jesus gostava de orar até no deserto né O lugar que Jesus mais orou foi o Monte das Oliveiras Ele orava em toda parte Mas o Monte das Oliveiras foi onde ele mais orou Mas Jesus gostava muito de orar E no deserto não foi diferente Isaías capítulo 40 versículo 3 Uma voz clama No deserto prepare o caminho para o Senhor Façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus Um caminho reto no deserto Você veja que é um caminho reto no deserto Aleluia Ou seja a Bíblia está dizendo que mesmo estando no deserto Você tem que caminhar em retidão Aleluia é verdade Estava falando de João Batista Olha aqui Mateus 3 de 1 a 3 Naqueles dias surgiu João Batista Pregando no deserto da Judeia Ele dizia Arrependam-se Pois o reino dos céus está próximo Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías Voz do que clama no deserto Prepare o caminho para o Senhor E façam veredas retas para ele No deserto faça estradas retas É verdade Porque muitas vezes as dificuldades da vida nos levam a fazer aquilo que desagrada a Deus As vezes você está passando uma dificuldade e surge uma oportunidade de fazer algo errado Para tirar vantagem Para resolver a situação mais fácil E entendo por essas dificuldades As vezes as situações de dívidas De um bocado de coisa E você então Sempre quer dar um jeitinho Não é verdade? Sempre quer fazer do seu jeito E Deus está dizendo Prossiga reto com o Senhor Aleluia Mesmo no deserto Porque quem te leva para o deserto é Deus Mateus capítulo 4 versículo 1 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Jesus foi levado pelo Espírito Aqui está Espírito com E maiúsculo Pelo Espírito Santo ao deserto Para ser tentado pelo inimigo Aleluia Então as vezes nós estamos vivendo uma situação E não entendemos Mas aquela situação é uma situação posta por Deus No capítulo 12 de 2 Coríntios Você vê o apóstolo Paulo dizendo Foi-me posto um espinho na carne Foi-me permitido Ele disse Um espinho na carne A saber Um mensageiro de Satanás A mis bufetear E eu clamei ao Senhor Três vezes pedindo que ele me tirasse Aquele espinho Mas Jesus disse Não Vou tirar não A minha graça te basta Porque o meu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Marcos capítulo 6 Versículo 31 Havia muita gente indo e vindo Ao ponto de eles não terem tempo para comer Jesus lhe disse Venham comigo para um lugar deserto E descanse um pouco Aleluia Você entendeu aqui? Entenda nos dias atuais Todo esse barulho do mundo Muita gente Um fala aqui Outro fala ali Não diz uma coisa Deus está dizendo Venha para o deserto Por que que Deus disse Venham para o deserto comigo Olha aqui que a palavra Jesus disse Venham para o deserto comigo Para um lugar deserto E descanse Ele está dizendo Porque nessa situação Nesse processo Aleluia Quem lhe dá descanso é Deus Verdade Ele disse Venha comigo Deus Ele permite o deserto Mas Ele não deixa você sozinho no deserto Nunca vai deixar você só Nunca vai deixar você desamparado Nunca vai deixar que você morra no deserto Deus Ele sempre vai ter o caminho certo Para você ser conduzido no deserto O maior projeto de Deus foi no deserto Os maiores milagres de Deus foram no deserto Deterionome 8.2 Lembre-se de como o Senhor, seu Deus Os conduziu por todo o caminho no deserto Durante esses 40 anos Para humilhar-los e pô-los à prova Afim de conhecer suas intenções Se iriam Se iriam obedecer aos seus mandamentos Você está vendo que a palavra está dizendo Que Deus levou para o deserto Para humilhar Aleluia E pô-los à prova Afim de conhecer suas intenções E se iriam obedecer aos seus mandamentos Aqui está dizendo o que? Que Deus levou para o deserto Você viu agora Mateus 4 Também Lucas 4 Dizendo que o Espírito Levou Jesus para o deserto Aleluia Então essa situação que você está vivendo Glorifique a Deus Porque a palavra de Deus diz Que nós temos que dar glória a tudo Sabe por quê? Porque quando nós damos glória a tudo Deus vai nos proporcionar momentos de vitória Você sabia que quando a pessoa murmura muito Ela perde a bênção? Aquele crente que reclama de tudo Nossa meu Deus Que prova Não mal terminou uma Já começou outra Nem terminou ainda E já começou outra Olha aqui o que Deus fala No livro de números 14 32, 33, 34 e 35 Os cadáveres de vocês Porém cairão neste deserto Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos Sofrendo pela infidelidade de vocês Até que o último cadáver de vocês Sejam destruídos no deserto Aleluia Durante 40 anos Vocês sofrerão a consequência dos seus pecados E experimentarão a minha rejeição Cada ano corresponderá A cada um dos 40 dias Em que vocês observaram a terra Eu, o Senhor, falei E certamente farei Essas coisas a toda esta comunidade ímpia Que conspirou contra mim Encontrarão o seu fim neste deserto Aqui morrerão Essa palavra está dizendo aqui Que Deus deixou no deserto Aqueles que foram espiar a terra E voltaram não acreditando na promessa Somente Josué e Caleb acreditaram E Deus disse O cadáver de vocês vão ficar aqui Vocês não vão entrar na terra que eu prometi Porque vocês não acreditaram Então já que vocês não acreditaram Vocês não vão entrar nessa terra Aleluia Vocês vão morrer no deserto aqui E foram 40 anos Esse povo sofreu no deserto Exatamente porque não creram no Senhor Desprezaram a promessa de Deus Então quando você é um crente Uma crente Você tem que saber que Deus Aleluia É Deus fiel E você tem que crer Fé convicta Você veja que nós humanos Quando alguém duvida da gente A gente fica triste A gente acha ruim Fulano acreditou em mim Está duvidando de mim Não é assim não Aleluia É verdade Imagina Deus É desse jeito Você duvidando dele Foi o que aconteceu aí Então o recado de hoje é Deserto é a escola do Senhor Mas no deserto Você tem que andar nas veredas corretas Aleluia Nas veredas justas de Deus Para não desgostar a Deus Muita gente quando enfrenta dificuldade Se afasta de Deus Rejeita a Deus Nega a Deus Quantas pessoas não vão procurar Outros caminhos Né Quanta gente na dificuldade Não vai atrás de feiticeiro De macumbeiro De adivinho De É tanta coisa Não saia Daquilo que Deus Colocou na sua vida Aleluia Fique na presença do Senhor Mesmo no deserto E a nossa oração hoje É para pedir a Deus Dizer para o nosso Deus assim Pai Santo Deus amado Sim A tua palavra nos conta Deus Que o Senhor é o Deus Que entrou na fornalha Tu és o Deus Que entrou na cova dos leões Tu és o Deus Todo poderoso Deus Que estava com Davi No vale de Elá No vale do Carvalho Ah Deus Tu és o Deus Que estava com Moisés Com Josué Lutando contra os inimigos De Israel A palavra diz Que o Senhor Deu vitória A teu povo Vitória As retumbantes É Deus Não importa Se a gente Esteja no deserto Não O importante Meu Paizinho É que nós estamos Com o Senhor O Senhor Presente em nossas vidas Porque Pai Sem Ti Nada somos Nem nada podemos fazer Por isso glorificamos Exaltamos E bendizemos O teu santo nome Adoramos o teu nome Deus Por tudo que o Senhor Já fez Faz e fará Por cada um de nós Pai Muito obrigado Muito obrigado Deus Porque mesmo no meio Das lutas Mesmo no meio Das tempestades Do deserto árido Nós podemos sentir A tua santa E maravilhosa presença As maiores vitórias Na história Do teu povo Foram vitórias Concedidas No deserto Foi no deserto Deus Que o teu povo Venceu Foi no deserto Meu Pai Que o teu povo Saiu vitorioso Foi Deus Foi Deus No deserto Que o Senhor Concedeu ao seu povo Vitórias retumbantes Histórias maravilhosas O teu povo Caminhou no deserto O teu povo Venceu no deserto Deus Pai Nós queremos pedir Que o Senhor Continue trabalhando Em nossas vidas Porque Deus Só não dá Para caminhar No deserto Sem a tua presença Mas com a tua presença Nós conseguiremos Sim meu Pai Conseguiremos caminhar No deserto Vencer no deserto Porque a tua mão Poderosa Está sobre Nossas vidas Paisinho querido Deus amado Abençoa o teu povo Pai Com grande poder E glória Concede ao teu povo Meu Deus O direito De caminhar Senhor Segurando entre suas mãos E o Senhor Segurando nas nossas Porque Deus Nós sabemos Que com a tua presença Nós vamos ser Mais do que vencedor Que não há luta Que a gente Não possa vencer Pai Não permita Que teus filhos Fracassem Tuas filhas Oh Deus Ergue a tua mão Santa Ergue a tua mão Poderosa Dá ao teu povo A vitória No deserto Essa vitória Meu Paizinho Que excede Todo entendimento É o que nós Te pedimos Meu Pai E agradecemos Deus Porque a tua mão Poderosa Tem estado Conosco Muito obrigado Jesus Continua abençoando Poderosamente O povo Que te ama E sabe que tu és O Deus Do deserto Aleluia Glórias A Deus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Muito bem Amados Daqui a pouco Tem o culto no lar Deixamos aqui O nosso abraço Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Nosso beijo Nas nossas ovelhinhas Queridas E o nosso pedido Para você Se inscrever no canal E compartilhar Que ovelhinhas Mais senhores Olha essa outra Aqui como é bonitinha É sim Todas são Falece você Obrigado Um beijo carinhoso Desse casal de pastores Que oro com vocês Que amam vocês E que agradecem a Deus Pela vida de vocês Amém Compartilhe Amém Inscreva-se Dê o like Faça a obra junto Conosco Até daqui a pouco No Conto do Lar refractos Amor shoja Canta Nein Cantar Cantar Amar 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 Alz Amar Obrigado.